E aí galera, hoje eu vou mostrar pra vocês o Cássio ProTec PRG250B, aqui ele está no modo, deixa eu acertar a pulseira, aqui ele está no modo hora, aqui é as tábuas de maré, os dados salvos, alarme, cronômetro, contagem regressiva, volta hora normal. Pra poder fazer o ajuste da hora do relógio, você tem que pressionar o ajuste, que está aqui embaixo, pressiona e segura, vai dar essa mensagem e você mantém. Vai começar a piscar o cursor aqui, do horário atual, que no caso é Rio de Janeiro. Você vai apertando o mod, aqui ó, quer mudar, ó, DST, ligado ou não? Você liga, caso tenha horário de verão na sua cidade, aqui ó, marcando aqui ó, DST, ligado. Formato 12 ou 24 horas, segundo, hora, minuto, ano, mês, data, aqui é o beep, quando você aperta o botão, se ele vai emitir algum som ou não. Você pode deixar ligado, ou mudo, ó. Isso aqui é o tempo de luz, né, light time. Você pode configurar de 1 a 3 segundos. PS, pelo menos todos os que eu tenho e os que eu já peguei pra fazer review e usar e tal, tem essa função aqui, os digitais. Tem essa função aqui, PS, que é como se fosse poupar energia. O relógio, quando fica muito tempo sem receber a, ficar exposto a luz solar, ele começa a fazer uma série de recursos pra poder poupar energia. Uma delas é desligar o display aqui, ele apaga, como se tivesse acabado a bateria. Mas assim que você aperta qualquer botão, ou bota ele exposto a luz solar, ele volta de novo. Mas até chegar a essa condição, ele vai desativando os alarmes, caso você tenha deixado ligado. Pausa com tagem regressiva. Faz uma série de recursos até chegar a essa de apagar o display. Aí, é isso aqui, essa função PS. Aqui é pra você fazer o ajuste das unidades de medida. Aqui, ó. Aqui é do barômetro. Hora, não, altímetro. Aqui é o altímetro, aqui que é o barômetro. Volta à hora normal. Aqui no mostrador, você pode ver, ó, bateria. Low, médio, high. No caso, ele tá no médio. Aqui é aquele... Que eu tinha falado pra vocês da... Ele pode te dar... É... Maré alta. Indicar quando a maré tá alta, quando a maré tá baixa e tal. Você vai conseguir ler por esses gráficos aqui, ó. Aqui, ó. Ele vai dar 6 horas da manhã. A maré... Alta. Você pode ir mudando aqui, ó. Ele vai te dando outras datas, ó. Uma prévia, né? Dia 20. Ó, baixou, tá vendo? Isso aqui eu vou passar bem por cima aqui... Essa parte aqui, pra você aprender a ler exatamente... Só essa parte aqui, você teria que tá com o manual pra poder conseguir ter uma leitura exata disso aqui. Ele te ensina. Aqui ele tá te falando, basicamente, nesse horário aqui, dessa data, a maré vai tá baixando, no caso, né? Começa aqui, ó. Aqui é o nível. Ela baixa. Aí aqui sobe. Aí começa a baixar de novo. Mas isso aqui é bem... Uma forma bem grosseira de falar. Ele é bem mais complexo. Ele te dá a data, o... O ano e tal. Mas você teria que tá dando uma olhada no manual dele, que ele vai te informar. Vai te ensinar a ler isso aqui mais perfeitamente. Aqui são os dados salvos. Tem um aqui, mas... Ah, lá. Isso aqui é o dado que veio de fábrica ainda. Eles botam qualquer... Eles fazem um teste lá. Aí vem, ó. No... A... Três e três, ó. A menos cinquenta e cinco metros de profundidade. Um dado salvo. Você lembra como é que faz de apagar? Ah, tá. Aí pra poder apagar é isso mesmo. Você pressiona e segura. Vai aparecer aquela mensagem aqui. E os dados vão ser apagados, ó. Já até apaguei aqui. Aqui entra a função de alarme. O relógio possui cinco alarmes. Mais a função... Sinal, né? Que é aquele bip que soa toda vez que você... Toda vez que dá uma hora exata. Tipo sete, oito, nove, meia-noite, uma hora da manhã. Pra você fazer a configuração do alarme, você pressiona e segura o botão de ajuste aqui embaixo, ó. Depois aí é só fazendo o ajuste que você quer. Colocar ele programado por aí que você quer. Feito isso. Pressiona o ajuste mais uma vez. E tá feito. Pra você ligar ou desligar um alarme específico, você seleciona o alarme, que já vai estar com a hora pré-definida aqui por você. E você pressiona o botão de barômetro aqui, ó. E já vai ligar. Tá vendo? Aparece esse risquinho aqui igual o código de barra aqui em cima. Quando você liga o... O bip de hora, vai aparecer esse sininho aqui, ó. Tá aqui meio escuro. Esse sininho aqui. Ó. Ele indica que o bip de hora está ligado. Cronômetro. Começa. Para. Reseta. Contagem regressiva. Pressiona o botão de ajuste e segura. Vai começar a piscar. Você pode fazer a... É... A configuração por aqui, ó. O botão de cima, ele volta e o de baixo passa. Aqui é o modo... Aqui é o modo... RST. Aqui é o modo automático dele. Eu não me lembro muito bem. Faz algum tempo que eu não uso esse relógio aqui, mas acredito que seja esse mesmo. O modo dele de automático. O que seria isso? A contagem regressiva. Você está programado aqui 10 minutos. Quando zerar esses 10 minutos, ele vai emitir um som e vai voltar a contagem regressiva de novo. Do zero até o 10 minutos. E tem o modo direto, né? Que ele vai tocar 10 minutos. Vai... Quando zerar os 10 minutos, você botou aqui, ele vai ficar tocando durante uns 20 segundos e vai parar a contagem. Feita a configuração aqui da... Dos minutos, da contagem regressiva. Pressiona o ajuste mais uma vez e ele para. Hora mundial. O relógio possui diversos fuso horário aí. É marcado aqui em cima, tá? A cidade em específico. Eu vou deixar do Rio de Janeiro mesmo. Apareceu o home aqui. No caso, é o... O mostrador principal. Você apertando o ajuste uma vez, não segura. Se você apertar, você pode fazer a alteração do mostrador dele. Ele dá nessa função aqui, ó. Ele fica mostrando o gráfico da... Da maré. No caso, a maré. Agora, no dia 18 do mês 12, 7 e 3, ela se encontra subindo, né? A maré tá subindo. Isso aqui, mais uma vez, te falando, é uma forma grosseira de... De ler o gráfico aqui. No manual, ele te explica bem melhor. Mas, vulgarmente, seria isso. A maré tá subindo. Tá vendo que o... O gráfico tá indicando já no primeiro quadrante aqui pra... A maré ficar alta. Se você pressionar uma vez... A segunda vez, no caso... Ele vai te mostrar o calendário completo. Data, mês, ano, dia da semana. Continua o gráficozinho aqui, sendo que esse aqui é o altímetro. O gráfico do altímetro. Essa bolinha aqui é a... Fase da lua, que ele consegue mostrar também. Em qualquer modo de hora, se você apertar qualquer um desses três botões aqui, ele vai entrar na função específica. Vamos mostrar agora. Esse superior direito entra no modo bússola. Tá vendo? Ele vai mostrar o norte. Aqui embaixo é o... A quantos graus você tá e a hora atual. Aqui seriam as indicações da bússola. Ó. Ele vai ficar dando a leitura durante 5 a 10 segundos. Depois ele apaga. Não tem problema. Você aperta mais uma vez. Ele vai ler novamente, ó. Tá vendo? Ele vem com essa catraca aqui bidirecional, ó. Ela gira para ambos os lados. E o foco sumiu de novo. Aqui. Barômetro. Ele te dá aqui embaixo a leitura do barômetro, a hora atual e a temperatura. O termômetro... É... Na maioria dos manuais, vem dizendo que para você ter uma leitura exata, você tem que deixar de 5 a 15 minutos o relógio fora do pulso. Porque a temperatura do seu corpo pode influenciar na leitura dele. No caso aqui, tá marcando 31 graus Celsius. Aqui, o inferior direito é o... Altímetro. Tá vendo? Tá te dando altímetro. Hora atual. 30 metros... Acima do nível do mar. Aqui, ó. Positivo. Viu? Novamente. A luz... Calma aí. A luz, ó. O que é que o foco saiu? E... Tá vendo que eu apertei e mantive pressionado o botão de luz, acendeu aqui, ó. Alto. O que é que significa esse desenho aqui? Toda vez que o alarme tocar, o bip de hora, a contagem regressiva, a luz dele vai acender de acordo com... De acordo com o alarme. Ela fica sincronizada com o alarme. Por que é que eu tô fazendo isso aqui? Por que é que eu tô fazendo isso aqui? Ele também tem uma função auto-light. Seria isso. Uma vez que o relógio tá no pulso, você vai fazer esse movimento aqui, ele tá no seu pulso. Se eu fazer esse movimento aqui pra ver a hora, ele acende a luz do mostrador automaticamente. Não tem como mostrar isso aqui agora, porque eu tenho que estar em pé, na angulação certa, né. Ele vai acender. Não é nada difícil, complicado, só que eu tô sentado, não tô com a inclinação certa, então ele não funciona. Mas seria isso aí. Vamos exemplificar. Ele tá no pulso. Tá nessa posição aqui no pulso. Você virou pra você, vê a hora, ele automaticamente acende, automaticamente acende a hora. Você virou, ele apaga. Vou tentar botar aqui no pulso, pra vocês terem uma noção de tamanho. Apesar de que a câmera tá bem perto, mas a noção mínima dá pra vocês saberem. Opa, bati. Tá vendo aí? É um relógio grande, tá? Grande, assim, na medida aceitável. Não é um brutamonte, nem nada. Deixa eu tentar afastar a câmera pra vocês... Aí, ó. Acho que agora ficou melhor. Tá vendo? Relógio grande, ó. Mas confortável. Dá pra usar tranquilo. Meu pulso é fino, ele fica grande. Mas, dependendo do seu aí, ele vai ficar num tamanho padrão. O relógio. Vou falar sobre o relógio agora. Ele... A caixa dele é de resina. Nessa cor verde-oliva, que por sinal é uma cor, pra mim, pelo menos, excelente. Eu gosto muito dessa cor. Pra relógio, então, fica excelente essa cor. Gosto muito. Essa combinação do verde-oliva com preto. Pô, pra mim, tem outra combinação mais bonita. Os botões dele são tranquilos pra você operar com ou sem luva. Eles são saltados aqui, mas tem essa... Esse gripzinho aqui. Pra te dar um auxílio melhor. Aqui no botão de luz, ele vem com guia pra você saber que é a luz no escuro. Tiver de apertar. O relógio é movido a energia solar. As placas de captura dele estão aqui, ó. Ao redor. A pulseira dele é camuflada. Não camuflagem daquelas das forças armadas. É uma camuflagem tipo de caça. Tá vendo? Ela imita uma vegetação específica. Funciona com uma boa camuflagem. Ele é todo no estilo militar mesmo, ó. Começa pela cor. Esse verde-oliva com preto. Essas duas cores são excelentes pra camuflagem. O verde sendo mais pra área de mata, né? Verde-oliva sendo mais pra área de mata. A camuflagem dele fica perfeita. Ele vem com essa... Deixa eu ver se eu consigo folgar aqui a pulseira. Tá aí. Ele vem com essa... Essa benzel aqui embaixo, ó. Pra proteger mais. É um relógio movido de energia solar, então dificilmente você vai precisar abrir. Aí ele tem essa benzel aqui pra dar um acabamento. Tá aqui embaixo tem os dados específicos dele, ó. O código do... A referência do... Do módulo A referência do relógio Falando que é em aço É parafusado, resistente a 200 metros de profundidade A pulseira Você, se eu quiser tirar aqui, é só puxar Que eu vou tirar ela Mas eu não vou fazer isso agora Pra botar do mesmo jeito que você tirou Só faz do módulo ao contrário Passou Dá um ajustezinho Tá feito É... Ele é bem leve, né? Por ter a caixa em... Em resina Fica bem leve mesmo A pulseira dele é... É em nylon Nylon Não, não é em nylon não Aqui na frente é um tecido, ó Ele tem umas costuras com nylon Aqui vem dizendo aqui os especificações dele, ó Bússola, termômetro, altímetro, barômetro Sensores dele ficam aqui Vem o logo da Protec Aqui também A fivela dele em aço anodizado preto Cássio Enfim, relógio bem confortável Infelizmente é bem caro aqui no Brasil No mercado livre aí Ele tá pra lá dos mil e duzentos, mil e quinhentos Infelizmente Mas Tirando o fato de ser bem caro É um excelente relógio aí Pra quem Tiver com condição de De comprar Eu tinha esquecido da função Da luz aqui pra você desativar É só você pressionar e manter pressionado O botão de luz Que ela desativa Acho que é isso Eu não esqueci de falar nada Ah, ele tem esses ilhóis aqui, ó Na pulseira Pra que que seria isso aqui? Pro pininho Como a pulseira é feita Na sua maior parte em tecido Pra que o pininho não esgace O furinho aqui da pulseira A gente colocaram esse ilhóis aqui Pra que isso não acontecesse Beleza, galera? Então esse aí foi o review do Deixa eu foco voltar, né? O review do Cássio PRG 250B Quem gostou Dá um like aí Compartilha Comenta Faz o que quiser aí Valeu, galera Fui Tchau Tchau